Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, o canal dedicado à divulgação da história da psicologia. Neste vídeo, vamos falar de um assunto um tanto polêmico, que envolve uma das histórias mais controversas do neurologista e criador da psicanálise Sigmund Freud, ou seja, o que aconteceu com Ernest Fleich von Marksov, um dos pacientes de Freud. Você não vai encontrar este nome nos livros de Freud, mas certamente foi um dos seus pacientes que acabou falecendo em decorrência das complicações de seu vício em cocaína. Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Vamos lá? Ernest Fleich von Marksov nasceu em 5 de agosto de 1846, na capital do então Império da Áustria, Viena, em uma abastada família judia. Seu pai era banqueiro e membro da nobreza. Já sua mãe era uma figura notória entre jornalistas, cientistas e artistas na então pulsante cidade da Europa Central. Considerado excepcionalmente brilhante, com 24 anos obteve seu doutorado em medicina, interessado em tornar-se pesquisador na área da anatomopatologia. A capacidade para medicina e pesquisa corria na família, já que um de seus tios foi responsável pela instauração do uso do laringoscópio na prática médica. Tudo corria bem até eles sofreram um acidente durante uma autópsia, que o obrigou a amputar o polegar direito. Da cirurgia, Ernest Fleich von Marksov desenvolveu uma condição chamada neuroma de amputação, que é a formação, no local da amputação, de uma estrutura neurológica considerada bastante dolorosa. Apesar das tentativas de seus médicos, a condição de forte e constante dor, infelizmente, jamais foi resolvida. Na época, o melhor medicamento para o controle da dor era a morfina, produto em que von Marksov acabou se viciando. A condição o impossibilitou de continuar seus estudos em anatomopatologia, levando-o a se tornar assistente no mesmo instituto de fisiologia no qual, após alguns anos, o então aluno Sigmund Freud viria a estudar. No final de 1883, Sigmund Freud, que era amigo e frequentava a casa de Ernest, leu um artigo do cirurgião militar Theodor Aschenbrandt sobre uma nova droga cujos efeitos ainda estavam sendo compreendidos, a cocaína. Intrigado com o relato positivo desta substância obtida a partir das folhas da coca, Freud leu uma série de artigos na revista médica americana Detroit Therapeutic Gazette, que classificava a substância como inofensiva e útil ao tratamento no vício em morfina. Porém, essa revista era um veículo de propaganda de um laboratório farmacêutico dos Estados Unidos, cujo principal produto era justamente a cocaína. Freud obteve a droga de um fabricante alemão e a utilizou, prescrevendo a mesma também para sua noiva, Martha Bernays, seu amigo e mestre, Josef Breuer, e para a esposa de Breuer, Mathilde, que sofria de enxaqueca crônica. Outro que recebeu doses de cocaína das mãos de Freud foi Ernst von Markshoff. Entusiasmado com a droga ainda pouco conhecida na Europa, Freud publica o artigo sobre a coca em 1884, anunciando que a cocaína era boa para a cólica, perda de peso, enjoo, histeria, neurastenia, melancolia, que é algo próximo à depressão, nevralgias faciais, asma e impotência, além de ser potencialmente um bom anestésico. Mas, no artigo, o destaque da cocaína ia para seu uso na desintoxicação dos morfinômanos, ou seja, dependentes de morfina. Freud afirmava que tinha um caso bem sucedido de superação na dependência em morfina, paciente que sabemos hoje ser Ernst von Markshoff. No artigo, o tratamento é descrito como um caso de pouca abstinência, nenhuma depressão e recuperação em apenas 10 dias. Contudo, as coisas não foram assim. Em carta à noiva, Freud admite que o tratamento não estava tendo êxito nem para o abandono da morfina, nem para as dores terríveis que Ernst se sentia. A situação tinha chegado a tal ponto que Freud prescrevera ainda mais morfina para seu amigo e paciente. O artigo foi reproduzido e citado nos Estados Unidos, onde se declarava que Freud havia encontrado a cura total para a dependência de morfina, bastando que o paciente recebesse injeções diárias de cocaína, algo totalmente diferente do que efetivamente aconteceu. As coisas estavam bem ruins para Ernst Fleisch von Markshoff. Sua dependência em morfina ganhou companhia da dependência em cocaína, a qual ele injetava regularmente. Certamente, Ernst vivia numa gangorra, pois, além das fortes dores que experimentava por causa de sua condição médica, era deprimido pela morfina e animado pela cocaína, uma mistura hoje considerada potencialmente letal. Em 1886, Freud escreve a Marta dizendo que von Markshoff havia desenvolvido uma intoxicação crônica por cocaína, a ponto de já manifestar alucinações características do cocainômano, sentindo que haviam pequenos animais sob sua pele. Por outro lado, Freud continuava afirmando, em publicações médicas, que seu paciente não só não havia desenvolvido nenhuma dependência por cocaína, como agora rejeitava a substância completamente. Entre amigos, von Markshoff era descrito por Freud como de aparência cadavérica, cujo fim se aproximava rapidamente com um vício terrível que mobilizava amigos e parentes. Já publicamente, Freud celebrava os efeitos positivos do tratamento com cocaína em seu paciente. As coisas começaram a mudar em 1887, quando Albrecht Ellenmayer, especialista em morfinomania, testou o tratamento com cocaína nos seus próprios pacientes. Sua conclusão foi completamente diferente daquela de Freud. Para ele, seus pacientes não apenas continuavam na morfina, como também haviam desenvolvido dependência em cocaína, acusando Freud de ter instaurado uma nova praga na Europa. Este defendeu a droga e sua técnica, voltando a evocar a cura de seu paciente bem-sucedido, von Markshoff, algo já sabido totalmente falso em seu círculo, além de fazer insinuações sobre a capacidade médica de Ellen Mayer. Em sequência, o criador da psicanálise deixa a cocaína de lado, não mencionando mais ela em suas publicações. Já Ernest jamais superou seus dois vícios, morfina e cocaína, alternando entre ambos ao longo dos anos. Acabou falecendo em 1891, em Viena. Sobre o assunto, Breuer escreveu, Choro Ernest, como faço há anos, embora não posso dizer que lamento sua morte. Todos devemos à natureza uma morte, mas não estamos obrigados ao sofrimento nem a esta lastimável decomposição de uma personalidade tão brilhante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho